Música Um dia da caça e outro do caçador No carro aqui maravilhosamente maquiando a Soninha, incrível E é isso gente, é uma coisa básica né É, ela sempre me maquia e eu decidi hoje maquiá-la A gente até tá com o lookinho da personagem, mas olha Não tá dando pra ficar sem esse roupão viu, um gelo Alô Frozen, tô aqui na arte da espera Hello gente, já estou quase pronta porque hoje eu tenho gravação na externa lá no SBT Nesse friozinho E aproveitando que eu tô finalizando meu skincare, eu vim dar uma dica pra vocês muito legal Eu comecei a seguir uma mulher na rede vizinha Ó pra vocês terem uma ideia Hoje o dia é de externa Tá uns graus absurdamente baixos, ó Tamo aqui ó, ó o dia nublado que bonito Estamos nos escondendo do frio aqui no carro Dentro do carro Tô brincando Mas tá muito frio Aí o Renatinho da produção chegou e falou Se esconde ali dentro do carro Aí a gente tá só esperando chegar no nosso momento Tá muito frio Cheguei agora aqui no clube galera, vou gravar algumas cenas Nesse friozaço aqui em São Paulo Meu Deus, friou muito hoje Gravar no friozinho não tem preço, não é mesmo? E galera, como eu falei pra vocês Amanhã eu vou estar lá no show da Demi Lovato No dia 30 de agosto E os ingressos pro show de amanhã já estão esgotados Mas dia 31 ela vai estar novamente no Espaço Unimed E ainda tem alguns ingressos pra você aí Que ainda não garantiu o seu ingresso Meu, corre lá no site Garanto o seu que é imperdível o show da Demi É até incrível